Primeiro foi as melhores versões no estúdio mais moderno do Brasil. Radiomania. 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 Especial. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata Como não devia ser os garotos na escola Só a fim de jogar bola E eu queria ir tocar guitarra na TV Aí veio a adolescência E pintou a diferença Foi difícil de entender A garota mais bonita Também era a mágica Eu fui obrigado a mandá-la ser Hoje eu vendo sonhos Ilusões e romances Te toco minha vida Por um troco qualquer É o que chamam de destino Eu não vou lutar com isso Que seja assim enquanto, que seja assim enquanto Mas que seja assim enquanto, foi que seja assim enquanto Mas que seja assim enquanto é